Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda Luísa e neste vídeo vou ensinar vocês a fazerem copos de leite. Flor, copo de leite. Então já fica aí pra aprender e no final do vídeo vou mostrar lindos vasos e arranjos de flor com copos de leite. Comecei desenhando os moldes com palito de churrasco, como eu sempre falo, porque eu não indico usar caneta porque pode manchar e borrar o EVA. E com palito de churrasco, quando você recorta, some toda a marcação. Pode usar palito de churrasco, caneta sem tinta, palito de dente, o que fica melhor pra você. Depois de tudo desenhado e recortado, pra uma flor precisamos de uma folha, é o mesmo molde. Caso alguém queira que eu envie foto do molde, pode me chamar no meu insta, Fernanda Luísa KS. Falando nisso, você já me segue lá? Ainda não? Então segue lá. Já se inscreveu aqui no canal? Ainda não? Então por favor se inscreve, clica no botãozinho aí embaixo, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Deixa seu like, comenta e compartilha com todo mundo. Fui aí agora pintando, esfumando desta forma com verde e amarelo. Caso vocês queiram fazer com esponjinha de cozinha, também pode, eu usei pincel. Pessoal, aqui a gente pode fazer à mão, tá? Já vou ensinar pra vocês, ou no frisador. Quem quiser fazer no frisador, é só esquentar na torradeira e colocar no molde. Quem fizer à mão, pode modelar da forma que eu já já vou mostrar pra vocês, tá bom? Um detalhe, não deixa muito tempo eu ver na torradeira, porque senão ele pode amolecer demais, queimar e grudar, tá? Agora pra quem quiser fazer à mão, esquece que já tá frisado. E só esquentando na torradeira essa partezinha de cima, tá vendo? Essa parte onde tá meu dedão de baixo, bem no centro da pétala, a gente esquenta. Esquenta e aperta com o dedão pra baixo, pra ficar nesse modelinho que tá ali também. E aqui do ladinho, a gente esquenta e enrola desta forma, tá? Fica perfeito. No final, vocês vão ver vários arranjos com eles. A folha é da mesma forma a modelagem, tá? Tanto à mão, quanto no frisador, do mesmo jeitinho. Pessoal, tem algo que vocês gostariam de aprender? Comenta aqui ou me envia no Insta que eu posso fazer vídeo ensinando pra vocês, tá bom? Desde já, espero muito, muito que vocês gostem. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, eu estou só no início. Então, preciso muito da ajuda de vocês. Se inscreve aí, deixa seu like, comenta, compartilha. Agora, vamos para o miolinho do nosso copo de leite. Cortei uma faixinha de EVA. O tamanho é da sua escolha, conforme o tamanho que você fizer o copo de leite. Peguei um arame, número 18, mais ou menos uns 30 centímetros. Você pode usar no tamanho que preferir. Agora, comecei a colar ali o EVA na pontinha do arame. Dobro o arame desta forma, que é onde vai ficar o miolo do nosso copo de leite. Marquei com o dedo o tamanho e vou passando cola e enrolando desta forma. Não precisa apertar demais pra não ficar tão fino. Então, só vai enrolando mesmo assim. Apertando levemente só pra colar. Depois de enrolado todo o tamanho que a gente mediu, termina de colar e corta a faixinha de EVA. Ficou desta forma. Vocês podem usar EVA feopudo ou fazer com essa farinhazinha que eu já mostrei em outros vídeos pra vocês. Então, caso quiserem aprender, é só comentar aqui que eu faço o vídeo ensinando pra vocês. Basicamente, é farinha de mandioca com álcool e tinta. E aí mistura tudo e deixa secar. Mas caso vocês quiserem passo a passo em vídeo, é só comentar aqui que eu faço pra vocês, tá bom? Fica um aspecto muito real nos miolos de várias flores. Mas quem não quiser todo esse trabalho, pode só usar aquele EVA feopudo mesmo, fantasia, sabe? Que tem os pelinhos assim, fica maravilhoso também. No final do vídeo tem copas de leite que eu fiz com aquele EVA. Então, fica aí que vocês já vão ver. Eu uso cola instantânea, porém quem preferir usar cola quente pode ficar à vontade, tá? Eu prefiro e indico cola instantânea que dá um acabamento mais bonito e melhor de usar. Ficou desta forma o miolo do nosso copo de leite. Agora a folha, eu coloco um arame verde ali. Pode ser um arame número 18 também, encapado com fita floral. Deixa uns três dedos fora assim também, pra gente firmar depois no galho da flor. Agora vamos à montagem. Passo cola ali no centro, na parte de baixo. E coloco a pétala, no caso o copo de leite, assim. E enrola ele assim na parte de baixo. Se você quiser mais fechadinho, pode enrolar mais. Ou mais aberta a flor, enrolar menos. Segura por alguns instantes pra ficar bem coladinho. Agora vamos usar fita floral. Ela já tem cola, porém se você quiser uma durabilidade e qualidade maior, passa um fiozinho de cola instantânea bem no meio, tá bom? Que ela fica bem coladinha e não desgruda tão fácil. Enrolo uns dois dedos e agora vamos colocar a nossa folha. Passo cola na fita e na folha e no arame da folha desta forma. Encaixo ela ali e enrolo firmando ela com a fita floral. Estou colocando pertinho assim porque vou fazer a flor por unidade. Mas no final do vídeo vocês vão ver o arranjo de flor que as folhas vão embaixo no vaso, tá bom? A flor com a folhazinha é perfeito para buquês. Uma dica importante, quem quiser enrolar EVA no caule pra ficar mais grosso, fica mais natural e mais lindo ainda, tá? Como eu não precisava que não ia aparecer o caule da flor, eu não coloquei. Porém, nas próximas fotos que vocês vão ver, tem. Fica maravilhoso e super natural. Comenta aqui pessoal, vocês gostaram? Tem algo que você gostaria de aprender? Deixe aqui nos comentários ou me envia no meu Insta, Fernanda Luiz AKS, que eu faço vídeo ensinando pra vocês. Espero muito, muito que tenham gostado. Que Deus abençoe vocês. Deixe seu like, curte, comenta, compartilha. Inscreva-se e ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Até o próximo. Beijos! Tchau, tchau. Amém.